Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver aí, que a graça e a paz e a alegria do Senhor Jesus seja contigo e com toda a sua família, sua casa. Bom, eu vou falar sobre o projeto Raízes. Esse projeto consiste em aprofundarmos o nosso conhecimento na palavra de Deus, assim como a raiz de uma planta. Ela precisa se aprofundar no solo para buscar a água, os sais minerais, no deserto. Então, as raízes têm que ser profundas. Nós precisamos também aprofundar o nosso conhecimento na palavra de Deus. Nós passamos diariamente por desafios, questões, dúvidas e a melhor maneira é buscar o conhecimento do reino de Deus. Um versículo que falou muito ao meu coração relacionado a esse projeto, sai em 1 Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Repare o que diz aqui, Você conhece tudo o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada? Ainda não, né? Eu também não. Eu conheço muito pouco. E por isso desse projeto Raízes. Se você, porventura, está passando aí, esbarrou nesse vídeo aí, ainda não é cristão, ou não teve um encontro ainda com o Senhor Jesus, seja bem-vindo. Já parou para pensar que alguém se entregou na cruz do Calvário, se entregou à morte, porque ele era o próprio Deus, tinha todo o poder, mas pagou um alto preço, né? Só para perdoar os nossos pecados, nos dar uma nova vida. Vale a pena conhecer um pouco. Você pode até conversar com ele, pedir... Conversar como um filho conversa com um pai e procurar conhecê-lo mais. Mas o nosso objetivo aqui é aprofundar as nossas raízes, né? No conhecimento da Palavra de Deus, pois não adianta tempo de igreja, experiência, dons. Não adianta ser filho de pastor, não adianta ser filho de levita, de obreiro, não adianta ver mensagem na televisão. Algumas coisas até são alimentos, né? Que são bons. Mas é preciso diariamente estar meditando nas escrituras, como a gente leu aqui. E por isso eu quero falar com você, para que... Eu comecei de Mateus, né? Mateus 1. Mas o primeiro vídeo deve ser de Mateus 26, capítulo 26. Foi quando eu comecei a gravar. Se você quiser também, continue conosco. Faça sua meditação diária também. E que Deus fale o seu coração, separe o seu tempo lá, né? No teu particular, para você estar aprendendo um pouco mais, estar falando com Deus. E acompanhe a gente também nesse projeto. Separe um tempinho para estar lendo. Provavelmente, tentaremos colocar aí, diariamente, né? Ou o mais próximo disso possível, vídeos para estarmos meditando diariamente e aprofundarmos nossas raízes, né? Porque a raiz é a base de uma árvore. E é de lá que vem o alimento para a árvore se manter viva. Assim, nós precisamos desse alimento todos os dias. Como a gente come aí o arroz e o feijão, diariamente. Ok? Que Deus abençoe a sua vida. Muita paz. Se puder, promova esse conteúdo, esses vídeos. Compartilhando com alguém aí. E fica na paz, alegria e graça do Senhor Jesus. Veja os próximos vídeos então, hein? Não esquece não. De repente vai estar com a hashtag lá, vídeo 1, 2, 3, 4, 5. Fica com Deus, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.